Música Que é a fazenda Pau D'Alho A gente vai pra causa, né? Música 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 Vamos lá onde está falando Quero uma fazenda de café Quer a prensa Fazer farinha Esse espaço aqui era feito a seleção e o amazenamento do café Depois que o café era recolhido do cafezal Ele era trazido para esse espaço aqui fora que eu falei para vocês Que era o terreiro de secagem de café O café era seco Depois que ele era seco ele era levado para uma bateria de pilões Que vocês vão conhecer E fazia o beneficiamento de descascar o café Depois que ele era descascado ele vinha para cá Ele era colocado nessa bancada aqui Sem a casca Quem fazia a seleção dos grãos de café era os escravizados femininos Selecionava pelo tamanho Pela cor, pela textura Assim fazia a seleção do melhor e do pior grão Por que os escravizados femininos? Por dois motivos Um é que as mulheres são mais delicadas Outro é que a mulher é mais detalhista Mulher vê coisa que o homem não vê Se você colocar um homem para fazer Para escolher o feijão Pode ter certeza se você vai comer feijão com pedra Ou vai comer feijão estragado Porque o homem é mais grosso A mulher é tão mais detalhista que o homem Que o maridão ele chega em casa do trabalho Na tarde A esposa pergunta assim para ele Como é que foi seu dia amor? O maridão resume cinco minutos Ou ainda Aí a esposa fala assim Mas só isso Mas é cinco minutos ele resume Só que ele pergunta para a esposa também Como é que foi o dia dela Aí pronto Daí ele vai tomar banho Ela está contando Ele vai jantar Ela está contando Está assistindo um jornal Ela está contando Aí para dar uma encerrada Para dar uma resumida Os dois deitam para dormir Ela está contando ainda Aí ele já está dando aquela roncada Ela dá uma cutucada com a costela Daí e fala assim Você está me ouvindo Ou você já está dormindo? Será que você não pode me ouvir Nem um pouquinho? Só que o coronel João Ferreira de Souza Viu que ia ser um dom Que as mulheres tinham E colocou as mulheres Para fazer a seleção Dos gãos de café Que a esposa fala assim Não faz isso Não vai ali Não faz assim Ouve Não faça Para depois não ficar O resto da vida ouvindo assim Eu falei para você não fazer Eu falei para você não ir Porque senão vai ser o resto da vida Eu te avisei Brincadeira na parte Viu pessoal Depois que ele era selecionado Café era trazido para cá E era mais genado desse espaço A tulha é grande Porque eu falei para vocês Que o auge O top da coleta aqui Foi 1836 Chegaram a coleta 6.250 roupas de café Isso dá quase 93 toneladas 93 mil quilos de café Por isso o tamanho da tulha Embaixo da tulha Nós temos um florão Que guardava as ferramentas Do cultivo de café E era usado como senzala de cachigo Vocês querem dar uma olhada Nessa senzala de cachigo? Não Vamos lá Não, isso é grego Isso é cultura Você lembra que ele falou Que os imigrantes não ficaram ali? Não vieram Eles foram para mim Eles foram para outras regiões Que foram oferecidos algumas coisas Exatamente Foi para o Paraná Vieram para o norte do Paraná Vieram para o sul de Minas E começaram a fazer Mais Minas Mais Minas Então se você entrar hoje Na região do sul de Minas Hoje Os melhores cafés O conilon Não tanto Mas o arábica 100% arábica Para exportação Aqui no baixo pé Aqui no sul de Minas O café Melhor café Para exportação Que vai para o Japão É o melhor café do mundo Sai daqui no sul de Minas A Iri Que meu primo trabalha na Iri Que faz o melhor café Sai daqui Baixo pé Co-baixo pé Cooperativa de baixo pé Então O que que acontece É uma questão de oportunidade Não deu aqui O que que aconteceu É por isso que é uma merda A gente ter sido colonizado A gente não foi colonizado A gente foi roubado Essa é a questão Se a gente tivesse sido colonizado E investido Como aconteceu nos Estados Unidos Não estou dizendo que o inglês é bom Estou dizendo que o inglês Injetou E a oportunidade aconteceu Ela não Foi diferente em outros países Infelizmente A gente foi roubado Tudo Tudo que entrou aqui Foi tirado da gente Foi levado embora Foi levado embora Se não tivesse sido dessa forma Não entrou Saiu tudo E acessórios de Dom Pedro Eu falei Putz esse cara Bom dia Eu estou mentindo não O que eu estou falando É verdade Infelizmente Não é verdade Infelizmente Deixando de contar a história Como ela É realmente Aqui era a senzala Esse espaço Esse espaço aqui É onde se guardava As ferramentas Para o cultivo Café E era usado Como senzala De castigo Nessa parede Aqui De fora a fora Existiam vários troncos Com correntes Os escravizados Ficavam aqui Ficavam correntados Pelo pescoço Pelos pés Pelos braços Dias Semanas E suportados Os escravizados Não suportavam muito não Por que? Porque eles já tinham Desgaste do trabalho Forçado Antes de vir para cá Eles eram chibatados Depois que eles eram Chibatados Pegavam sal grosso Com caldo de limão E passavam nas costas deles Isso para não deixar Infeccionar Para não deixar dar bicho E eles ficavam aqui Sem comer E sem beber água Então se passasse Mais de 3, 4 dias Eles não suportavam Muito aqui não Por isso não poderiam Ficar muito tempo aqui Infelizmente Esse é o espaço Que as pessoas Que escutam barulho De corrente Pessoas gemendo É nesse espaço aqui E também guardava As ferramentas Do cultivo De trabalho Do café Por que? Era como se fosse Uma tortura psicológica O escravizado Ele entrava Todo dia de manhã Aqui para pegar As ferramentas Do trabalho Para ir trabalhar E todo dia À tarde Vinha guardar As ferramentas Do trabalho E viu os escravizados Que estavam acorrentados Aqui Que tinham apanhado Estavam aqui Sem comer E sem beber água Aí olhava bem Para eles Vamos ficar tranquilos Vamos ficar de boa Senão a gente vai Para o lugar deles também Existia um imposto Que era cobrado Do óleo do baleia Quando eles adquiriram O óleo de baleia E algumas casas Elam construídas Com esse imposto Do óleo de baleia As pessoas passavam E falavam assim Aquela casa Foi construída Com o imposto De óleo de baleia Aquela casa Foi construída Com o imposto De óleo de baleia Chegou um certo momento Tiraram a casa Aí ficou só Tiraram o imposto Ficou só a casa Aquela casa Foi construída Com o óleo de baleia Aí vem essa ideia Todo mundo falando Aquela casa Foi construída Com o óleo de baleia Aquela casa Foi construída Então vamos construir As coisas Com o óleo de baleia Foi onde que eles começaram Claro, dava a liga né, porque o óleo dava a liga misturado com o ar Aqui tá cheio de morcego Esse morcego eles Eles é... Esse morcego é frutífero, eles não são Esse morcego gosta de frutas Pessoal, vamos chegando pra cá pessoal Essa é uma bateria de pilões Bateria de pilões, bateria porque são vários pilões agrupados tá Movido a roda d'água Ela se desvia do rio na parte de cima Hoje nós vemos um aqueduto ali de concreto Esse aqueduto de concreto original era madeira tá No sul nós vemos os aquedutos originais São de pedra, são subterrâneos E até na parte de cima da fazenda Onde se desviava o rio, o rio descia por todo Esse aqueduto caia naquela bica lá em cima Na roda d'água no telhado Tem uma bica lá, o rio caia ali Enchia os compartimentos da roda Girava a roda, a roda girando Girava esse cilindro aqui ó Vocês estão vendo essas traves, elas são alternadas E são arredondadas aqui ó Quando girava ela entrava nessa mão de pilão Vamos entrando aqui ó Em cima da mão de pilão tem uma rondaninha de madeira Uma rodinha de madeira Quando ela pegava nessa rondana Ela subia e escapava e descia Como ela é alternada Enquanto duas subiam, duas desciam O café depois de descer do seco Ele era trazido pra cá Era jogado nessas bocas de pilões aqui Então é de 70 a 80 kg de café em cada boca dessa daqui Ele ia sendo descascado Após ele ser descascado As gavetas Os dois lados tem essas gavetas aqui ó Os descravizados colocavam os peneirões aqui embaixo Pela gravidade abria as gavetas O café escoava dentro dos peneirões Eles pegavam os peneirões Iam até a boca do fosso pra banar o café E jogavam o café pra cima Pras cascas avoarem Daí eu avoava as cascas e eles levavam pra tulha Pra poder estar selecionando o café Que eu falei pra vocês que eram os descravizados femininos Que faziam a seleção do café Isso era uma linha de produção Secagem, descascagem, seleção e amazenamento Que é esse espaço aqui que nós vemos aqui Esse equipamento aqui Foi adquirido após a abolição Esse é um descascador de café Descascador Angel Bag Foi desativada a bateria de pilões Tirando essas travas Mas ainda Funcionando pela roda d'água Tirava-se essa tampa aqui Jogava o café aqui dentro Seco já Aqui tem um cilindro De madeira envolto nele Uma lata No fundo tem um ralador O café ia passando O cilindro ia passando esse café no ralador E ia se descascando Aqui embaixo A gente tem uma ventoinha Enquanto o de cima descascava O de baixo assoprava E essa ventoinha é um assoprador Fazia o serviço de abanar o café Que os especializados faziam Isso são industrial Eu costumo dizer que é um salto para a tecnologia Mas é um desespero também Que ano começou a revolução industrial? 5 Ah, cara, sei lá Vamos continuar Vamos continuar, cara Falar da estação Sorocabana Quando o trem vinha de Santos Por que dá onde vinha um navio? Em Santos Pra onde esse café? Pra Europa Por onde que escoava Seria toda essa produção daqui E pra ir pra São Paulo E pra escoava pra frente? Dinheiro da onde? Entendeu? Então toda uma questão de interesse comercial Que vinha o escoamento do café Que saia daqui E a questão do café do Brasil inteiro São Paulo era a maior produtora de café do Brasil Tem que entrar no começo Dia 29 ou dia 28 A gente vai ter o primeiro O segundo festival de gastronomia da cidade de São José do Carreiro Fica atento a agenda lá O primeiro já foi muito bom É com o Olivier? Eu não sei Ano passado fez o Olivier Eu não sei Se o Olivier está esse ano Mas a gente fica Pra quem está por aí na região A gente fez o lançamento Dia 21 Esse evento Eu não sei se é Total confiança do Coronel O administrador era ali É Ali hoje quem utiliza somos nós Eu, vigilante A parte gradeada lá É Eram as oficinas Marcenaria e carpintaria As portas fechadas Eram os armazéns Certo Ali é onde se guardava alguns mantimentos secos O arroz, o feijão, o milho seco Se guardava ali Seria um depósito da fazenda mesmo Isso Ali guardava alguns mantimentos né O espaço aqui era a Túlia E esse espaço aqui é onde fazia o armazenamento do café A parte de cima é a senzala E hoje em dia é administrado pela prefeitura aqui? Não A fazenda é um órgão federal né Ah federal Ela é da União É O órgão responsável pela fazenda É o IFAM Instituto Patrimônio Histórico e Artista Nacional Teve aí uma parceria entre a prefeitura e o IFAM Durante sete anos aí teve uma parceria Mas esse convênio já se encerrou Não existe mais esse convênio Entre a prefeitura e o IFAM É O único que está sendo mantido aqui pela prefeitura sou eu É Tá Alguns registros, algumas documentações Daí descobriram que é um quadro que foi dado É de presente por Dom Pedro I Ao Coronel João Ferreira de Souza Quando ele foi reformado como capitão do 1º Batalhão O Imperial Guarda de Honra do Príncipe Regente que era Dom Pedro I É O Coronel João Ferreira de Souza Aquele quadro data de 1827 Caramba 1827 quando ele foi reformado Mas o rosto foi destruído né Diz que quem destruiu o rosto dele foi dois bisnetos que riscou os olhos Diz que os pintores pintavam os quadros na época Usavam uma técnica nos olhos Que aonde você estava parecido os olhos estavam te acompanhando Os dois bisnetos começaram a andar pra lá e pra cá Os olhos acompanharem Eles se assustaram pegaram o estilete e riscaram os olhos do bisavô Caramba Caramba Aqui é a casa grande Aqui tem uma balança Tem uns filtros Forno Olha o fogãozão aqui ó Você já fez comida hein Tem até o rabo de tatu aqui ó É Esse é uma Se você pôr Olha lá E esse espaço é a copa Apesar do furto Esse imóvel era da época Esse copeiro prevaleceu e esse chapeleiro prevaleceu também ó Não tem nem como carregar Não tem jeito né Esse não tem como É As tachas de ferro fundido Esse são Essa sala de montagem Eu acho que está bem preservado viu Sim A estrutura é É Uma madeira dessa daqui ó É uma madeira de lei isso aqui ó Essa é Você vê que é lavrado no machado isso aí Machado e enxoro A sala de jantar Essas chaves Essas chaves vocês acharam aqui mesmo na fazenda? Não Essas chaves foram trazidas né É Tá O que é isso aqui? Essa é Essa é a tampa da Da cumbuca da sapucaia É Tá A cadeira é uma cadeira da época O corrente a gente colocou aí o pessoal no sentar Que tinha um aviso com as pessoas sentadinhas no lavabo de sentar pra tirar foto E o quadro é o quadro que é mais que o Fernando Pedro Sousa contém a história do que está aí lá Ah tá Esse quadro aqui Pô que pena hein Esse é uma réplica de uma carta de César Marias Que são doações né Ah meu pai tava aqui ó Gonçalves Cadê ele? Aqui ó Gonçalves Como que chama? Alpendre? Alpendre É o nome que se dá na varanda Ah então tem escadaria pra lá É vou abrir a porta né A gente vai sair por ali Ah beleza Aqui fica a pista né Sim E essa é a frente tá Essa é a frente da casa grande A entrada sempre foi pela lateral Mas essa é a frente da casa Com prazer Ter recebido vocês Essa aqui é a fazenda Pau d'Álho Pau d'Álho O veniente da árvore de pau de alho É É Toda região tinha bastante essas árvore de pau d'Álho Aqui Aqui nós vai sair pela saída original dela Essa é a saída social Social né Tá Essa é a saída social Aquela entrada fazendo entrada é conhecida como entrada comercial Entrava e saia por ali quem ia prestar algum serviço Trazer algum mantimento Entrava e saia por ali O capim aqui dá bonito hein Lá era a senzala Deita só um galpão Duas janelas de uma porta e uma ala masculina Uma porta e uma ala feminina Outra de uma porta e uma ala feminina Essas divisões foram feitas após a abolição de 1888 A maior parte dos escravizaram se dispersaram Ficaram fora Não quiseram ser assalariados Nesse mesmo período os imigrantes italianos estavam chegando no Brasil Os antifazendas estavam se preparando para receber os imigrantes Aí isso aconteceu também Aí ele pegou a senzala e dividiu ela por cômodo Cada cômodo daquele alojaram a família de um imigrante Por isso que ela está dessa forma hoje Alexandre obrigado aí pela explicação viu Alexandre Eu que agradeço a visite a vocês Bom e aqui é a saída da fazenda da Paudalho São José do Barreiro Região da Serra da Bocaina E aí